Eu chamo-me Maria do Carmo Jorge, tenho 56 anos, sou professora de português no ensino secundário, eu sou a primeira candidata na lista à Assembleia de Freguesia de Amora nestas eleições autárquicas de 2017 e existem registros que datam a criação deste local Amora do século XIII, aliás temos pessoas na Freguesia que têm estudado e que se debruçam sobre estes aspectos e que eu tenho muito prazer em de vez em quando ler. Essas pessoas que já fazem essa investigação, que já fazem essa pesquisa, poderiam ser ou são recursos que nós poderíamos aproveitar também para fazer um trabalho interessante de recolha desse património, de reconstituição inclusive de algumas tradições que se perderam e como, não de uma forma isolada, porque nada faz sentido neste momento de forma isolada, mas, por exemplo, em articulação com as escolas. O que me desagrada na Amora, sobretudo, é a falta de jardins, a falta de espaços verdes, a falta de lugares onde as pessoas possam ir à noite, ir ao fim de tarde, estar ao fim de semana, a conversar com os amigos, a ir com os filhos e com as famílias. Mas, uma piscina pública, nós sabemos que temos uma piscina municipal, que por acaso até está na Freguesia de Amora, mas qualquer localidade da província neste momento, por muito pequena que seja, por poucos habitantes que tenha, tem uma piscina municipal ao ar livre que permite as pessoas usufruirem dela, inclusive nas suas férias, quando não têm dinheiro para sair, quando não têm dinheiro para mais. Na Amora, o que eu não gosto mesmo é, por um lado, essa falta de sítios agradáveis para as pessoas estarem, para viverem mais felizes. Por outro lado, a questão da saúde, portanto, a inexistência de um centro de saúde que eu acho que é gravíssimo. Por outro lado, o mercado. O mercado da Amora, da Cruz de Pau, de que eu não tinha falado ainda. Há um projeto para a recuperação do mercado da Cruz de Pau, que também sei que foi aprovado e que vai ter lugar em duas fases, mas só isso eu penso que não chega. É preciso dinamizar o mercado, porque hoje em dia existem outros conceitos. Mulheres que vendem lá no mercado disseram-me isto. Nós não queremos sair daqui. Nós queremos um mercado melhorado e queremos, por que não, um mercado que possa ter outras valências. As pessoas não são contra isso. O Parque das Paivas, quando eu passo, a palavra que me vem assim à cabeça, quando eu passo no Parque das Paivas é insegurança. Quando passo no Parque do Cerrado, é um lugar agradável, mas que penso que está muito subaproveitado. É pouco apelativo. É um lugar pouco apelativo. Não convida a entrar e a ficar por ali. Eu penso que o Coreto, que é um sítio lindíssimo, que está num lugar lindíssimo da Amora, podia ser também mais aproveitado para levar as pessoas àquela zona ali em baixo e para lhe dar outras dinâmicas. Por que não representar peças de teatro naquele Coreto, naquele local? É possível fazê-lo. É possível dizer poesia. Nos Foros da Amora, no Pinhal de Contacunha, nestas zonas mais limítrofes da freguesia, fazem falta, por um lado, locais também para as pessoas se juntarem, para as pessoas conviverem, e nomeadamente espaços verdes. Há um local para onde eu olho imensas vezes, quando passo, seria, por exemplo, um parque, um parque da cidade ali, naquele local. Quando eu for Presidente de Junta de Freguesia, melhor dizendo, eu gostaria de reforçar o contacto com os fregueses, com as pessoas que vivem, a comunicação, o contacto no sentido da comunicação. Dar prioridade ao contacto com as pessoas, ouvi-las, conversar com elas. É importantíssimo, no dia 1 de Outubro, irmos todos votar. E é importantíssimo porque é um direito, mas é um dever, estar nas nossas mãos, com o nosso voto, contribuirmos para mudar aquilo que nós, em cada 4 anos, passamos o tempo a dizer, isto está mal, aquilo está mal, queixamos-nos com razão. Mas é o dia das eleições que é determinante, é a nossa cruz que nós colocamos naquele último voto que vai fazer toda a diferença. Não é só um voto, não é só uma cruz, porque é cada um de nós multiplicado por 40 mil ou por 30 mil, os que são votantes, os que podem votar, que vai fazer a diferença. E eu apelo, de facto, a que as pessoas não fiquem em casa, que ninguém fique em casa, que vão todos votar. E que vão votar naquele ou naquela, neste caso em mim, para mudar e para melhorar aquilo que está em mim, para melhorar.